Povo abençoado do Brasil, inacreditável, absurdo dos absurdos. Uma juíza do Rio Grande do Sul, Ana Lúcia, resolveu que a partir da abertura oficial da campanha eleitoral é proibido usar a bandeira do Brasil. Por isso que eu estou envolvido com ela, o verde e amarelo. Porque representa um lado. Ou ela quer aparecer ou não tem nada que fazer, ou é petista ou esquerdopata. Nos Estados Unidos, onde o povo é nacionalista, tanto a direita usa a bandeira americana quanto a esquerda. Porque a esquerda americana não é influenciada pela esquerda comunista. É por isso. Agora, aqui no Brasil, parte da Europa e na América Latina, a esquerda é influenciada pela esquerda comunista. Por isso que eles usam o vermelho. Bolsonaro trouxe de volta ao brasileiro o nacionalismo que o PT apagou. Então, as manifestações, motossiata, onde Bolsonaro vai, de maneira espontânea, o povo leva a bandeira do Brasil. Vocês estão vendo aí essas imagens. Agora, onde Lula vai, onde está o PT, é vermelho. Não adianta agora, na campanha, vocês estão vendo as imagens. O Lula tentar mudar porque vai ser cinismo. Para enganar, mais uma vez, o povo. Porque eles usam o vermelho. Porque, para eles, a ideologia está acima da nação e de seus símbolos. Vocês estão vendo aí. Eles usam o vermelho. O vermelho representa a bandeira comunista. Aqui, ó. Foice. Não é? Está aqui a foice, o martelo. Com essa porcaria aqui, a gente faz isso aqui, ó. Rasga e joga no lixo. Não é para atacar as pessoas que usam o vermelho. Nós temos que aprender a respeitar as pessoas. Mas isso ali é lixo. Essa aqui não. Essa aqui nos representa. Isso aqui é nacionalismo. Isso aqui é Brasil, que nós amamos. A nossa bandeira jamais será vermelha. Eu vou terminar o meu vídeo mostrando uma fala do presidente que eu concordo em gênero, número e grau. Escute. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Deus acima de todos. Deus acima de todos.